Olá a todos os amigos e amigas do acervo do seu Zé. Aqui quem fala é a Babi e para você que tá chegando agora no canal e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no acervo. Faça parte do acervo do seu Zé no Youtube, hein? E também não se esqueça de ativar o sininho aí embaixo para receber as notificações de vídeos novos do acervo. E hoje eu vou contar uma breve e importante história da Cabocla Jurema. A Cabocla Jurema é uma das caboclas mais respeitadas e conhecidas na religião. É uma entidade considerada também como chefe de falange, sendo assim uma grande rainha das matas de Oxóssi, orixá da caça, da fartura e também o rei das matas. De acordo com algumas histórias contadas por uma cabocla que faz parte da falange de Jurema, ela é filha de Tupinambá e também irmã das caboclas Jupira e Jandira. Sua falange é composta por entidades que atuam nas matas e também outros campos vibratórios como a praia, cachoeira e outros ambientes propícios a esse tipo de energização da falange dos caboclos de Umbanda. Em suas linhas de trabalho, Jurema presta caridade espiritual amparando pessoas que estão sofrendo, bem como descarregando espíritos obsessores de pessoas, bem como locais. Tudo isso utilizando processos energéticos de cura e vibrações espirituais. Trabalha na linha do orixá Oxóssi, como já foi dito anteriormente, e o seu campo vibratório são as matas e é de lá que ela tira todos os elementos como forma de trabalho. Na Umbanda, a Jurema achegou-se e também se fixou na vibração desse orixá, expandindo-se e também se entrecruzando em outras vibrações de orixás. Nestes entrecruzamentos, nós podemos ver as caboclas Jurema da Mata, a cabocla Jurema Caçadora, também conhecida em outras vertentes como flecheira, a Jurema até da praia e também a Jurema da Cachoeira. E também temos uma entidade Mirim Jureminha, podemos encontrá-la em várias vertentes espirituais e isso ajuda com que seja reconhecida em todos os lugares. Agora eu vou contar uma breve história, muito contada e divulgada da cabocla Jurema. Quero ressaltar que essa história foi contada por um espírito que trabalha na falange da cabocla Jurema. Cada cabocla Jurema tem sua história específica e particular. Essa faz parte de um acervo das histórias divulgadas, contadas e também compartilhadas de caboclos e caboclas de Umbanda. É só mais um registro de vida quando esse espírito viveu em terra. Conta uma cabocla Jurema que ela foi filha valente do caboclo Tupinambá. Adotada pelo mundo, foi encontrada justamente aos pés do arbusto da planta encantada, cuja tem o mesmo nome que ela, a Jurema. E cresceu forte, bela, com formosura da noite e a firmeza do dia. Era muito corajosa e tornou-se a primeira guerreira mulher da tribo. Pois a sua força, bem como a sua agilidade e exclusivamente o manejo das armas, ciência das matas, a tornara uma lenda por todo o continente. Onde contadores de histórias aos pés de fogueiras falavam da índia de Pena Dourada, que era a própria mãe divina encarnada. Nada causava medo na Jurema, até que um dia ela encontrou seu maior adversário, o amor. Jurema logo se apaixonou por um caboclo chamado Uascar, de uma tribo inimiga, chamada Filhos do Sol, que fora preso numa batalha. Os dias se passaram e esse sentimento aumentava, pois o pior de amar não é amar sozinho e sim amar sem retorno, pois exige do amado uma ação em prol desse amor. Jurema que aprendera a resistir ao conto do boto, ao veneno da cascavel e da madeira, já resistira bravamente a centenas de emboscadas e que sentia o cheiro à distância de ciladas, não conseguiu resistir justamente ao amor que brotava no seu peito por aquele guerreiro. Observava o preso, ela viu nos olhos dele as mil vidas que eles passaram juntos, viu seus filhos, o amor que os unia além da carne e percebeu que não foi por acaso que ele fora o único caboclo capturado com vida e decidiu libertá-lo mesmo sabendo que isso era errado e que seria expulsa da tribo. E foi justamente na fuga que seu próprio povo a perseguiu, e em meio à chuva de flechas, durante a fuga dos amantes, voando na direção do caboclo fugitivo, foi Jurema quem caiu, salvando seu amado e recebendo a ponta da morte, que justamente era para ele no seu próprio peito. Ela se sacrificou pelo seu amado. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse breve relato de uma das falangeiras que fazem parte da linha da cabocla Jurema. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e também compartilhe com seus amigos essa história. E eu vou deixando um grande axé a todos vocês, até o próximo vídeo.